Estou indo ali com a Dalvana que ela vai vacinar, que hoje é dia da vacina das crianças. Mas olha o tamanho da fila. Gente do céu! Nós vamos ficar aqui até 3 horas da tarde. Porque olha o tamanho da fila. Vira a esquina pra lá. Olha, começa daqui. Meu Deus! Olha o tamanho. Com certeza. Esse aqui é o velho. Olha o tamanho da fila.